Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo, celebraremos a solenidade do Pentecostes. Vamos intensificar nossa oração, invocando o Espírito de Jesus sobre nós, sobre a nossa igreja. É através do Espírito de Jesus que nós podemos viver como Jesus. Percorremos o caminho radical de Jesus, deixando-nos guiar pelo Espírito de Jesus e vivendo as bem-aventuranças. Quem tem o exército, prestígio e poder, à custa dos outros, é chamado a abandoná-los. Quem não tem poder sobre os outros, é chamado a procurá-lo. E todos somos chamados a contrastar toda a opressão, pregando e vivendo a boa nova, explicitada nas bem-aventuranças. Somos pobres, felizes como Jesus, quando não confiamos nas nossas forças, porque temos bem pouco de quem nos gloriar ou em quem nos agarrar. Mas confiamos no Senhor, na sua bondade, no seu poder, na sua misericórdia. Quando nos colocamos nele com toda a nossa esperança, quando radicalmente humildes deixamos de nos considerar ricos, material e emoralmente, e em lugar de nos fechar em nossa ilusão de poder, abrirmos-nos à boa notícia do Evangelho. Acolhemos a sua palavra como palavra que conforta, dá serenidade, paz e esperança. Somos aflitos, felizes como Jesus, quando não gritamos contra Deus, mas reconhecemos que o sofrimento e a prova da dor são uma passagem inevitável na vida do mundo, marcada pelo pecado. Quando acreditamos cheios de confiança que o sofrimento pode purificar o amor. Quando nos deixamos empurrar pela nossa dor aos pés do único que pode verdadeiramente consolar-nos. Somos misericordiosos, felizes, como Jesus, quando ardemos em nosso coração com aquela paixão que tomava conta do seu coração. Comovemos-nos até as entranhas diante da dor e do sofrimento das pessoas. Temos uma paixão pela dignidade humana e pelos valores absolutos. É uma reação diante da realidade que os nega, isto é, quando vibramos de indignação ética diante da injustiça e exultamos de alegria diante da libertação dos oprimidos. Somos misericordiosos, como Jesus, quando nos aproximamos dos irmãos com a mesma bondade misericordiosa de Deus. Quando nunca cansamos, nem pensamos que o diálogo com um irmão, amigo ou inimigo que seja, acabou. E não há mais nada a fazer quando estamos sempre dispostos a recomeçar cada relação com nova alegria, quando sabemos nos alegrar com a misericórdia de Deus que todo dia nos perdoa e tirar desta alegria a força de perdoar os outros. Somos puro de coração, felizes como Jesus, quando olhamos o mundo, a história, as pessoas, com o mesmo olhar amoroso de Deus. Quando nos deixamos transformar por Deus. Quando não somos duplos em relação com os outros. Quando não exploramos os irmãos para conseguir nossos objetivos ou realizar nossos projetos egoístas. quando não escondemos nossos fins por trás de belas palavras e não procuramos o nosso prazer, mas aquilo que é bom. Quando caminhamos na via da verdade e da transparência, crescendo na comunhão com Deus, até ver a sua face. Somos mansos, felizes como Jesus, quando com humildade não nos entregamos diante do mal e não paramos de lutar pelo reino de Deus. Quando, como apaixonados anunciadores do Evangelho, nunca usamos de violência sobre as consciências e respeitamos como irmão também quem erra. Quando não nos consideramos os donos da verdade de Deus, mas os humildes servidores da luz que nos é confiada, testemunhando a nossa fé com simplicidade e esperança. Quando, sem confiar nas estratégias do mundo, com serena e alegre consciência de sermos sustentados por Deus, lutamos contra o mal e contra a falsidade, na certeza que a vitória de Deus está garantida. Somos felizes porque temos fome e sede de justiça como Jesus. Não quando queremos a justiça só para nós ou procuramos uma justiça parecida com a vingança que nasce do desejo de fazer outro pagar. Mas quando nos preocupamos com aquilo que verdadeiramente precisa cada homem, quando realizamos a vontade de Deus sobre nós e sobre o mundo, quando temos fome e sede de Deus e contagiamos o mundo com essa paixão, quando nos entregamos a Ele e Deus for a nossa alegria, aquele que sacia o desejo do coração. Somos felizes construtores de paz como Jesus quando acreditamos no poder da oração mais do que no poder das armas. quando carregamos as cruzes junto com os outros em lugar de crucificá-los, quando chamamos o outro de irmão, mesmo quando Ele nos chama de inimigo, quando sabemos procurar aquilo que nos une e não aquilo que nos divide, quando nos consideramos hóspedes de Deus na nossa terra e não donos também na terra do outro, quando olhamos para o irmão nos olhos, antes de olhar para a cor da sua pele, quando estivermos sempre convencidos que com a guerra tudo é perdido, com a paz tudo se pode construir. Somos perseguidos, felizes como Jesus quando amamos os inimigos e os perdoamos como Ele fez com seus algoses pouco antes de morrer. Quando como pessoas, famílias, grupos sociais e nações, restabelecendo a justiça, reconciliámonos e reconstruímos a irmandade e fraternidade perdida. Quando não acreditamos na força, na violência, na vingança, mas na fraqueza irresistível do amor e no perdão. Jesus é o homem das bem-aventuranças, o homem novo que todos somos chamados a ser, a verdade do homem que nos é anunciada e com a qual devemos nos confrontar. Seguindo a Ele, seremos pobres como Ele, o Filho de Deus que deixou tudo para fazer-se homem. Mansos como Ele, que se fez fraco e indefeso por amor. Sedentos de justiça como Ele, que tomou sobre si a nossa pena, para que fôssemos salvos. Misericordiosos como Ele, o bom pastor, sempre em busca da ovelha perdida. Viver segundo as bem-aventuranças é deixar-se guiar pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, e deixar-se guiar pelos critérios do reino. Isso é possível pela fé. Nas últimas diretrizes da ação pastoral da Igreja no Brasil, os critérios de Jesus, que nós, seus discípulos, devemos imitar, são sintetizados nas marcas da alteridade e da gratuidade. Que o Espírito Santo nos torne capazes de viver assim, olhando para o outro, na doação total de nós mesmos, na vivência das bem-aventuranças e na total gratuidade. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.